Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estou aqui a passeio aqui na casa do meu tio, no meu sertão do Ceará gente, a gente veio deixar aqui o gado na manga que a gente chama, aqui no capim né, onde o gado vai se alimentar durante o dia, e aqui gente, na volta a gente se deparou com uma cobra gente, segundo os moradores, essa cobra aqui ela não possui veneno, ela não tem dente essa cobra, porém devido a comer bastante inseto, ela pode adquirir algumas bactérias em sua boca, se ela morder alguém e infeccionar, aí pode prejudiciar a saúde, então assim, você viu uma cobra gente, deixa ela quieta, não mexe com ela, porque tem cobras que tem muito veneno, e se ela morder gente, tem cobras que menos de 24 horas pode vir a óbito, então eu vi a cobra, lá eu vou deixar ela, vou mostrar para ela, vou para vocês, mas eu não vou pegar nela, eu não aconselho ninguém pegar em cobra, porque eu já vi pessoas serem mordidas de cobra, e não dá tempo chegar até a cidade, para ser medicada com soro, se você for mordido, tiver o soro, beleza, aí tudo bem, mas que nem aqui, antigamente quando era menininho, era uma hora para chegar na cidade de carro, até uma hora gente, é muito perigoso, tá bom? Então cuidado, vou mostrar para vocês ali a cobra, mas não vou pegar nela, porque mesmo não tendo veneno, não tendo dente, não é bom mexer com os bichinhos, deixar no seu habitat natural, não mexer, porque ela vai ficar nervosa, estressada, então vou só mostrar ali de pertinho, se caso ela sair aqui para fora, eu vou mostrar ela direitinho, tá bom? Olha só minha gente, ela está ali, isso aqui gente, é uma cerca de pau a pique, muito antiga, ela chegou aí a derriar, olha, está ali a cabecinha dela, ela está quietinha, não posso mexer com ela, olha a cabecinha dela, se ela andar para fora, a gente mostra, tá bom? Olha, vou encoxar um pouco mais perto, ela está quietinha, se caso ela encolher, fazer uma volta na cabeça, ela dá o bote, ela vem para cá, está ali, ela deu aqui típico, uma enroladinha aqui, ali, dentro aqui dos matos aqui, ela está ali, vou mostrar para vocês, ela se alimenta de pré-as, né, aqui, alguns bichinhos, dá um metro e pouco mais nessa cobra, ela se alimenta de alguns bichinhos, de pré-as, de alguns insetos, tá bom? Olha, ela está quietinha aí, vou mostrar de pertinho aqui, mas se ela se mexer, encolher a cabeça, como eu não mexi com ela, então ela fica quietinha, vou puxar aqui o zoom, gente, para mostrar ela mais de perto aí, olha só, puxei o zoom, puxei o zoom aqui, então, é bonito, eu estou um pouco longe, ela está ficando nervosa, a língua dela significa que ela está sentindo o cheiro, disse que a cobra sente o olfato pela língua, não sei se é verdade, ela também tem narina, mas disse que a língua é um sensor, olha aí, viu, dela aqui, e aqui eu puxei o zoom, está mostrando aqui direitinho, certo? Ela está aqui quietinha, ok? Vou aguardar aqui, gente, vou dar aqui um pause, e vou aguardar aqui, ver se ela sai daí, mas não vou mexer com ela não, olha só, se eu encochar para o celular aqui, olha, está boazinha, entendeu? Vou puxar o zoom um pouquinho, então, vai caminhando, ela vai embora, para o outro lado, certo? Entrando na mata, em busca de alguma caça, devagarinho, olha só, show de bola, olha, no rabo ela é mais escura, fininha, está bom? Então, gente, já que ela foi embora, é isso aí, gente, forte abraço, hein? Ficamos aqui com essa paisagem, ó, mamoeiro, ali nós temos o verde aqui, do sertão do Ceará, aqui nós temos uns pés de bananeira ali, ó, muito bonito, ali na frente uns pés de manga, ó, como eu falei, o gado está lá atrás, ó, se alimentando aí, ó, vou mostrar para você ali o gado, tudo se alimentando, maravilha, né? Olha aí, ó, então é isso aqui, gente, esse aqui, o Ceará, olha só, deu uma chuvinha aqui, como eu falei, está tudo verde, ó, maravilha! Pois então, meus amigos, esse aqui é o sertão, um forte abraço a todos, espero que vocês estejam gostando do canal, o canal Rob do Zé está aí, gente, trazendo essas coisas, a natureza, o dia a dia, Rob do Zé, amo o sertão, gente, mas é assim, vai sair de casa, ponha botas, ponha equipamentos, porque essa aqui não tem veneno, mas se causo uma jararaca que é mais perigosa, te morder, isso é muito perigoso, tá bom? Forte abraço, fui, tchau, tchau! Não pegue, gente, nas cobras, deixa as bichinhas, aqui eu esperei mais de uma hora ela se locomover dali, eu vi lá, ela se locomoveu, e a gente não vamos pegar nelas, porque vai estressar as bichinhas, deixa ela ir embora, para o canto dela, tá bom? E é isso aí, forte abraço, fui, tchau, tchau!